O fato foi perto do meio-dia na cadeia pública que fica nos fundos da delegacia de Francisco Beltrão. A polícia militar foi acionada após um profissional que trabalha no local afirmar que perdeu a arma de fogo para um dos detentos. Na data de hoje ele estava transtornado e os agentes penitenciários resolveram isolar ele do local para, na parte da tarde, encaminhar ele para atendimento médico. Nesse deslocamento, na tentativa de isolamento dele, ele acabou reagindo. Foi colocado dentro desse isolamento e quando os agentes trancaram a porta um dos agentes percebeu que tinha perdido a arma. Só que o que acontece? Logo em seguida foi ouvido o disparo de arma de fogo. A polícia militar isolou o entorno da cadeia por se tratar de uma situação crítica. De acordo com a polícia, quando eles entraram na cela, perceberam que o detento setembrino Rodrigues de Lima já estava morto. O profissional que trabalhava aqui na cadeia pública era contratado de uma empresa terceirizada para o trabalho de monitor de ressocialização. De acordo com informações repassadas pela polícia, ele não tinha autorização para estar com uma arma de fogo aqui nas dependências da cadeia pública. Agora, a Corregedoria do DEPEN do Paraná vai apurar os fatos. E a Polícia Civil do Paraná também instaurou um inquérito para investigar como tudo aconteceu. Não deveria estar com o porte dessa arma, visto que ele não é legalizado para isso. Então, esse rapaz já foi encaminhado e entregue na 19ª. Após a perícia, o corpo de setembrino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O detento estava preso na cadeia pública desde a semana passada, quando se envolveu em uma briga e esfaqueou um jovem no bairro Padre Urico. Ele respondia por tentativa de homicídio.